Estava tudo estranho quando ela apareceu Seus olhos se fascinam logo, estremecer Meus amigos falam que eu sou de demais E que é somente ela que me satisfaz E que é somente ela que me satisfaz E que é somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Só é o morango aqui do Nordeste Você só não resiste, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essas mulheres eu vou até pra guerra Se bora um abraço pra todos da Bahia Impressão especial pro amigo Ventinha da Companhia Ingo Com aquele abraço e toda a família É nóis! Tá bom demais! De volta pra cá ao vivo 2021 assim ó Canta comigo assim vai! Estava tudo estranho quando ela apareceu Seus olhos se fascinam logo, estremecer Meus amigos falam que eu sou de demais E que é somente ela que me satisfaz 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 Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Se sobe eu não resisto, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essas mulheres eu vou até pra guerra E como for? Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Ah, valeu galera Um abraço pra todos os amigos, fãs de Valdezão Canta comigo assim vai! Simbora! É aí! É aí! De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Foi assim Que eu Te conheci Foi no risco a faca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo parra Tô nem aí Foi no risco a faca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo parra Tô nem aí Tô nem aí! Se bora! Um abraço pra todos que fãs Cacto Restaurante Aquele abraço E chivascaria Vem alça! Aou! De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi num risco a faca que eu te conheci E dançando, enchendo a cara Fazendo barra, tô nem aí Foi num risco a faca que eu te conheci E dançando, enchendo a cara Fazendo barra, tô nem aí Tô nem aí, uralã É Givaldo Franco, diferente não estranho Vai, simbora Um abraço pra Demar do Cás Em Osasco também Pro meu patrão Patrocinador forte lá em Alagoas, Arapiraca Uh, valeu Deputado Severino Pessoa, aquele abraço Mais um assim ó, Givaldo Franco, de Alagoas para o Brasil Um abraço também pro Cláudio, é vampiro e granito Aquele abraço pro empresário, porra Assim ó Mergulhar Num azul piscina Num mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Mergulhar Num azul piscina Num mar de Pajussara Deixar o sol piscina Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Minha jangada Paz de não pro mar Pra pescar Minha sereia Marcel Minha sereia Marcel Minha sereia Marcel Uh, simbora Um abraço pra toda a família de Valtanque Especial minha mãe da Grinara lá em Alagoas Valeu Também pro meu amigo, meu primo irmão Frank H Em São Bernardo do Clã Uh, simbora Simbora Mergulhar Num azul piscina Num mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Mergulhar Mergulhar Num azul piscina Num mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Mergulhar Minha jangada Paz de não pro mar Pra pescar Minha sereia Marcel Minha sereia Marcel Minha sereia Marcel Uh, simbora Um abraço pra todos de Osas Especial pra nossa vereadora Lúcia da Saúde Aquele abraço Pra o prefeitão Roger Lim É nóis Uh, TV Ajudão Vivo Valeu O cacto restaurante E churrascarim Um abraço Divaldo Franco Vamos mais uma sim? Simbora, hein? Quero ver essa galera massa cantando e dançando com o Divaldo Franco Vai Tome 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 Que ó minds Tome 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 Latinx viver, eu te amo, sem você não sei viver, és o meu amor, és o meu viver, eu te amo, sem você não sei viver, e o meu coração quase morre de paixão, por ela em vão, e agora sozinho, sem ter seu carinho, eu preciso de alguém, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, meu pensamento, meu coração, só vem por você, eu te amo, jogue sua solidão dentro do meu coração, e me dê sua mão, vem pra mim, 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 Um abraço pra todos de Osasco, aquele abraço Depósito Nacional, valeu, já disse o Tantônio, aquele abraço Supermercado Suárez Mendonça em Osasco És o meu amor, és o meu viver Eu te amo, sem você não sei viver És o meu amor, és o meu viver Eu te amo, sem você não sei viver E o meu coração quase morre de paixão Por ela em vão E agora sozinho, sem ter seu carinho Eu preciso de alguém Vem pra mim 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 Jogue sua solidão dentro do meu coração E me dê sua mão Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim Valeu! Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Amigo, homenagem ao nosso querido Eu não consegui esquecer de você Manda recado, também já mandei Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amou Não voltar Não voltar Menininha Então vai Acabar comigo Se quem amou Não voltar Quero Obrigado Pai, meu amor Toda minha família Se eu tivesse Pai, meu amor Se eu tivesse Esse papai Obrigado E aí 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 Eu tive um amor Amor Foi bonito Foi bonito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tive um amor 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 tão bonito Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Valeu Daqui a pouquinho Juval Frank tá de volta Valeu Estava tudo estranho Estava tudo estranho Quando ela apareceu Seus olhos se fascinam Logo estremecer Meus amigos falam Que eu sou de demais E que é somente ela Que me satisfaz E que é somente ela Que me satisfaz E que é somente ela Que me satisfaz Você só colheu Que você plantou Por isso que eles falam Que eu sou sonhador Me diz o que ela Significa pra mim Só é o morango Aqui do Nordeste Se sobra não resiste Sou cabra da peste Apesar de colher As batatas da terra Com essas mulheres Eu vou até pra guerra Se for Simbora Um abraço pra todos na Bahia Impressão especial pro amigo Ventinha da Companhia Ingo Aquele abraço e toda a família É nóis! Tá bom demais! De volta o Frank ao vivo 2021 assim ó Canta comigo assim vai! Estava tanto estranho quando ela apareceu Seus olhos se fascinam logo, estremecer Tchau!